Bem, muito obrigado Dulce, obrigado Iole, acho que não posso passar um por um, porque muitas pessoas, não posso deixar de mencionar a Duana Sá, ganho o Prêmio Camões, eu fui chefe também do Departamento Cultural do Itamaraty, sei qual é o significado que isso tem e da valorização da nossa língua, da língua e da literatura, que são parte integrante da formação da consciência do país. Mas eu queria dizer também que me dá enorme alegria e emoção ver um auditório como esse, repleto para ouvir e discutir temas de política internacional, mas também porque esse auditório, além das figuras importantíssimas que já foram aqui mencionadas e essa que eu deixei de mencionar para não alongar demais, mas eu quero dizer o seguinte, diferentemente de outros grupos que talvez hoje estejam no poder, esse auditório tem a cara do povo brasileiro. Eu me alegro em ver jovens, trabalhadores, negros, mulheres, enfim, aquilo que é verdadeiramente o povo brasileiro. E é algo que gratifica ver esse povo brasileiro interessado numa discussão sobre política externa, sobre relações internacionais. E por que que as relações internacionais são tão importantes não só na sua prática, digamos, naquilo que ela traz de concreto, mas também no seu simbolismo? Eu às vezes até me espanto recentemente, porque eu acostumei, acompanhei algumas campanhas eleitorais, sobretudo a reeleição do presidente Lula, eu tive presidente em outros, e as pessoas sempre dizem, não, política externa não é um tema de debate, não interessa ao povo não dar voto. Mas, ajuda a formar a percepção que o povo tem de si próprio. E é isso, por isso que se vê, de uma maneira tão intensa, a mídia brasileira, parte das elites brasileiras, intelectuais, escrevendo tanto e criticando tanto a política externa. Por que que se fala tanto sobre a política externa se ela não dá voto? Por quê? Porque a percepção que um povo tem de si mesmo passa pela forma pela qual esse povo se relaciona com outros povos e com outros países. Eu acho que esse fato é fundamental para que se entenda por que tanto... Eu escrevi um artiguinho, que foi aqui citado de maneira indireta, sobre o cantinho pequeno, que o Brasil, que é a nova política externa, parecia querer colocar o Brasil de volta num cantinho pequeno de onde nunca deveria ter saído, segundo essa visão. E eu recebi críticas que, aliás, apenas mostraram que o artigo era importante de uma maneira tal que até me espantou. Gente, eu não estava falando da política de juros, eu não estava falando nem sequer das privatizações, eu estava falando de uma questão, digamos, de certa maneira ampla, conceitual, mas é uma questão que no plano do simbólico mostra o que um povo quer ser. Se ele quer efetivamente se afirmar internacionalmente de maneira positiva na defesa dos seus interesses, ao mesmo tempo de uma maneira solidária, ou se ele quer ficar passivamente buscando um cantinho pequeno para se esconder. O problema é que o Brasil é grande demais, o Brasil não consegue se esconder em nenhum cantinho. E essa importância do Brasil, que eu pude ver ao longo da minha carreira diplomática e de outras funções que eu tive, como foi lembrado, acho, pelo Dulce aqui logo no início, foi ministro também do presidente Tamar Franco, com muita honra, foi um momento importante também de transição e de afirmar, porque eu sempre digo, uma grande diferença, a grande diferença quando falam de impeachment, ah, mas já houve outro impeachment no Brasil, é que o impeachment do presidente Collor uniu o país e o impeachment da presidenta Dilma está dividindo o país de uma maneira muito grave, de uma maneira que vai ter impacto na vida das pessoas, na vida dos cidadãos e na maneira como o Brasil se relaciona com outros povos, porque isso é percebido, isso é visto e isso é algo que vai nos afetar. Bem, enfim, mas por que a política externa do presidente Lula pôde ser ativa e altiva? Eu acho que, fundamentalmente, o Brasil passou por vários momentos importantes. Houve um momento da democratização, extremamente importante, digamos, eu botei o meu granzinho nisso, quando fui presidente da Embrafilme, autorizando financiamento num filme, isso ainda era governo militar, do filme para frente o Brasil, que tratava da tortura, numa época em que ela já não era mais praticada, pelo menos de maneira sistemática, que o presidente Geisel tinha, mas foi um grãozinho colocado no processo de abertura. E vencemos essa etapa. Depois veio o presidente Tamar Franco, teve muita tolerância, inteligência para conduzir esse processo, eu sei que ele foi polêmico, mas veio a estabilização econômica, que de fato foi importante, estava se perdendo, mas veio. E o mais importante, com a eleição do presidente Lula, não só o lado simbólico, não só ser o Lula quem ele é, o metalúrgico, o homem que mostrou que é possível, muito antes do presidente Obama, de certa maneira, o Lula mostrou com a sua eleição, sim, nós podemos. Sim, um homem pobre brasileiro pode se tornar presidente da República. Sim, o Brasil pode. Isso tinha que se refletir também na política externa. Não havia sentido do Brasil continuar atuando de uma maneira modesta. O Brasil tinha que atuar, porque o Brasil não é modesto, queira ou não queira, a gente pode ser até modesto, assim, na maneira de ser, no trato com as pessoas. E sempre fomos, aliás, o presidente Lula, ele tratava tão bem o presidente dos Estados Unidos como o pequeno país da América Central ou da África, tratava igualmente. Nesse sentido, ser modesto, sim, quer dizer, não ter soberba, mas, ao mesmo tempo, ter consciência da importância que o país pode ter e da importância de defender seus interesses de maneira altiva e também a importância que pode ter nas relações internacionais como um todo. Então, essa autoconfiança que o governo do presidente Lula trouxe para o povo brasileiro, ela tinha que se refletir na política externa. Então, quando se fala que a política externa, eu falei até por uma questão de necessidade de improvisar alguma coisa, tinha que ser ativa e altiva, nós estávamos dizendo, essencialmente, duas coisas. Primeiro, que não havia razão para o Brasil ficar quietinho, num canto, só agir em certas horas, muito, quando algum interesse muito forte fosse prejudicado, muito evidente. E nem havia razão para o Brasil se curvar diante de pressões externas. Quer dizer, não havia... O Brasil, como país da dimensão que tem, não sozinho, mas junto com outros países, sobretudo aqui na América do Sul, o Brasil tinha que não apenas reagir à agenda internacional e reagir de maneira altiva, mas tinha que ser também um construtor da agenda internacional. Quer dizer, é muito importante que o Brasil tenha feito, durante o governo do presidente Lula, tenha passado a contribuir para a própria agenda internacional. Então, iniciativas muitas que nós poderíamos mencionar aqui, eu acho que talvez ao longo dessa conversa eu mencione outras, mas o fortalecimento do Mercosul, a Unasul, a aproximação com a África, com todas as consequências que isso teve, a primeira cúpula entre América do Sul e países árabes, o IBAS, Índia, Brasil e África do Sul, três grandes democracias, cada uma em um continente no mundo em desenvolvimento, que na realidade o IBAS, em grande medida, do ponto de vista diplomático, acabou atraindo os BRICS, atraindo os outros dois para a formação dos BRICS, embora, digamos assim, o termo já tivesse sido criado por um analista do mercado financeiro, mas a criação efetiva, em grande medida, eu não estou falando de uma coisa teórica, eu estou falando do fato de que eu fui procurado várias vezes por ministro russo e os sul-africanos, sobretudo, eram procurados pelos ministros chineses, falando, mas por que vocês não abrem aqui para nós participarmos? Enfim, o IBAS continua existindo como o IBAS, mas criou-se o BRICS, que é um fator importantíssimo na política mundial, não para criar, digamos, uma animosidade, não é as pessoas dizer, ah, vocês estão trocando os Estados Unidos pela China, não, não, não estão trocando uma dependência por outra, não nos interessa. O que nos interessa é você criar uma relação diversificada, que facilita, inclusive, a defesa do seu próprio interesse e dessa defesa dos interesses daqueles países que se parecem conosco, seja culturalmente, seja em nível de desenvolvimento. Enfim, a aproximação com a África, que, digamos, é um resgate, inclusive, da dívida que nós temos com os povos africanos, não, eu me recordo dos, creio, não sei se você estava presente, acho que estava, numa das ocasiões mais emotivas da política externa, porque a política externa é uma coisa árida, né, em geral são negociações em salas fechadas e tudo, mas um dos momentos mais emotivos foi quando o presidente Lula foi visitar a Ilha de Gorrer e o Gilberto Gil cantou aquela canção dele sobre a Ilha de Gorrer e eu fiquei muito impressionado, porque aquilo é o lugar onde os escravos vinham para as Américas e vinham, as famílias eram separadas, cada um ia para um lado, etc. E a visão daquela cena, eu até brinquei com os jornalistas aqui presentes que me perdoem, mas era uma brincadeira com os jornalistas que cobriam lá o Itamaraty e a presidência, até os jornalistas ficaram emocionados. Um momento, assim, vivo da política externa brasileira e simbólico dessa aproximação com a África. E eu acho, e eu vejo isso, viu, dos quando a gente fala também e ouve outras coisas, pessoas fazerem comparações absurdas, assim, não, mas a Alemanha, o Brasil tem mais embaixadas que a Alemanha na África, com um tom crítico. Gente, a Alemanha não tem 50% da sua população afrodescendente, né, então é mais do que natural, o Brasil talvez, junto com os Estados Unidos, teria que ser o país que teria mais embaixadas na, não diminuir, nós não temos que fechar a embaixada, nós temos que abrir a embaixada. E essa história de fazer uma análise custo-benefício é uma brincadeira que não existe, porque você se relaciona, se houver um problema, houve ebola em três países africanos, houve mais fora, houve outros episódios antes. Estou falando isso porque eu participei recentemente de uma comissão da ONU sobre esse tema. Teve em Libéria, Serra Leoa e Guiné, Guiné-Conacri. Muito próximos, Guiné-Conacri, com fronteira com Guiné-Bissau. Eu me pergunto, se a bola chegasse a Guiné-Bissau, o Brasil não ia fazer nada? Ia fazer uma análise custo-benefício de fazer alguma coisa em Guiné-Bissau? Impossível. Então, você não pode ver a política internacional apenas por essa visão mesquinha do que você vai ganhar de maneira imediata. É claro que nós temos que pensar no nosso interesse comercial, econômico. Todos os países fazem isso, todos os estados fazem isso, mas sem perder de vista certos princípios, certas atitudes humanas que são absolutamente fundamentais. Se nós queremos... E, olha, eu digo com muita alegria que uma vez a Matilde, que era secretária para assuntos de igualdade racial, ela me disse, olha, ela me disse quando eu já... Nem ela era ministra, eu era ministra da defesa. Ela, numa conversa comigo, disse, você sabe que isso que vocês estão fazendo, a política que vocês fizeram, a política externa para a África, é muito importante também internamente, porque as pessoas entendem a importância, porque preconceito todo mundo diz que não tem. Mas, nas pequenas coisas do dia a dia, aliás, a característica do preconceito, em geral, não do racismo agressivo, etc., mas a característica do preconceito é não se reconhecer. Ah, não tinha mulheres no ministério, eu não tinha reparado. Ah, não tinha negros no ministério, eu não tinha reparado. Preconceito é isso, você não repara que está fazendo as coisas. E a política africana chamava atenção também para as desigualdades que existem no Brasil e que nós temos que superar ainda. O presidente Lula ajudou muito a presidenta Dilma a avançar nesse campo, mas tem muito o que fazer. Então, por isso que eu volto a dizer, a política externa tem um reflexo interno muito forte e é por isso que, digamos, a política externa desperta tanta atenção da parte, digamos assim, da grande mídia, para criticar, evidentemente, e para que volte essa imagem que corresponde a quem defende os interesses de que o país continue a ser dependente, porque não é uma coisa puramente cultural, não é uma coisa puramente ideológica, para dizer a palavra que eles gostam de usar, é a defesa de interesses específicos. O país não é vira-lata só porque tem um complexo de vira-lata no sentido que o Nelson Rodrigues diz, é porque tem gente ganhando com o fato do país se ver como vira-lata. Então, superar isso para a política externa foi algo extremamente importante, extremamente importante. Eu fico muito contente também de ter alguém aqui da Fundação Federico Eber, porque uma das primeiras atitudes do governo do presidente Lula, que marcou, digamos assim, esse desassombro em relação à política externa, e desassombro é uma palavra que eu uso de propósito, que desassombro é não ter medo da própria sombra. Não quer dizer que você não tem que ser cauteloso aqui ou ali ou prudente, mas é desassombrado, você não vai ficar com medo da própria sombra, achando que cada coisa que você vai fazer, vai ser um problema enorme. Não, você tem que lutar e será um problema enorme se você não fizer nada. Mas uma das primeiras atitudes foi condenar de maneira clara, inequívoca, o próprio presidente fez questão, o presidente Lula fez questão de falar, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, porque Estados Unidos e Reino Unido, principalmente, que teve consequências trágicas. Isso que nós estamos vendo hoje do Estado Islâmico, que é realmente uma coisa horrível, em grande medida é decorrência, não vou dizer que é o único fator, mas em grande medida é decorrência da destruição das estruturas de Estado no Oriente Médio, muito especialmente no Iraque, depois ocorreu algo parecido na Líbia também. Nós voltamos para quem aqui estudou ciência política, é um período assim, pré-robesiano, digamos assim, que é a guerra de todos contra todos. Você quando olha o que está ocorrendo, além de outros componentes que naturalmente existem no Estado Islâmico, mas evidentemente há também uma falta de estrutura de Estado para enfrentar. O Estado Islâmico surgiu em um vácuo. Então, essas atitudes que o Brasil teve, juntamente com outros, nesse caso a Alemanha e a França, tiveram atitudes muito positivas também, o que já de pronto, nós não fizemos isso por nenhum oportunismo, mas de pronto criou uma afinidade que nos permitiu ir adiante, é um dos aspectos. A integração sul-americana, pela qual nós notamos, eu mencionei aqui rapidamente o Mercosul, e eu estou procurando, digamos, não ser assim, muito enfadonho e relacionar com coisas recentes. Hoje, quando eu ouço falar de flexibilização no Mercosul, pergunta aos ingleses que votaram no Brexit e que estavam pensando numa flexibilização da União Europeia, o que é que eles acham. Estão todos arrependidos. Claro que aqueles que são racistas, contra a imigração, não, eles querem isso mesmo. Mas aqueles que estavam só na dúvida, dizendo, não, quem sabe a gente consegue flexibilizar um pouco, não existe isso. É como se eu chegar para a mulher, para você fazer uma imagem aqui que talvez o presidente Lula gostasse de fazer, vamos flexibilizar o nosso casamento? Eu acho que não tem isso, entende? Quer dizer, e é fundamental na política externa e na integração sul-americana as pessoas entenderem os fundamentos. Não se criou o Mercosul, eu acompanhei isso, de certa forma, desde o início, como diplomata de carreira, inicialmente, depois com o ministro Itamarri, e, obviamente, com o presidente Lula, e depois com a presidenta Dilma, também na área de defesa, que é muito importante, o Mercosul não nasceu com o objetivo de dar ganhos comerciais a quem quer que seja. O Mercosul, da mesma forma que a União Europeia, o antigo mercado comum europeu, ele começou como parte da consolidação da paz e da democracia nessa parte da América do Sul, nos acordos entre o presidente Sarney e o presidente Alfonsinho, depois da democratização, eles sentiam que tinham que eliminar qualquer veleidade de voltar a um governo autoritário e usar para isso pretextos de rivalidades falsas, forjadas ou sei lá o quê. Então, quando você perde, o que você quer criar na América do Sul, no Mercosul, não é apenas uma zona de livre comércio. O que nós queremos criar é uma identidade sul-americana, ou, se possível, até latino-americana e caribeia, mas uma identidade sul-americana que faça da nossa região uma zona de paz. É um grande privilégio. A paz é uma coisa assim, como ela, no caso do Brasil, afora o nosso envolvimento, que é um caso muito especial, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil vive em paz há quase 150 anos, a gente não percebe, mas a paz é como liberdade. Eu lembro quando eu saí da Embrafilme, justamente, e disse assim, a liberdade é como ar, você só percebe que ela é importante quando falta. E a paz também. Então, o que nós queremos aqui é consolidar na nossa região um relacionamento pacífico, um relacionamento de cooperação. E isso envolve, muitas vezes, ter uma capacidade de compreensão dos países, inclusive dos países que têm dificuldades, países mais fracos. Fomos muito criticados aí por aquelas atitudes que tomamos em relação à Bolívia e ao Paraguai, muito criticados, pela oposição e pela mídia, mas, na realidade, o Brasil estava trabalhando para o seu interesse de longo prazo e, ao mesmo tempo, ajudando os outros países. Sem nenhuma... Toda essa ideia de ideologização, claro, há uma simpatia maior por esses ou aqueles presidentes, mas o presidente Lula teve uma relação muito próxima com o presidente Uribe, não para apoiá-lo, mas para facilitar o diálogo. Quantas vezes nós... Eu digo nós, porque eu acompanhava frequentemente, com o professor Marco Aurélio também, muitas vezes, e em alguns casos o Duz também, mas o Duz estava aqui mais ocupado com a sociedade civil, muito bem, aliás, ocupado. Mas, quantas vezes nós íamos, tivemos na Colômbia e tivemos na Venezuela ou tivemos no Equador para ajudar a consolidar um ambiente de cooperação. Porque paz e cooperação são duas coisas indissociáveis. Se você ficar longe do seu vizinho, qualquer coisinha pode, de repente, virar uma razão de conflito. Agora, você tem que ter uma visão conjunta dos seus interesses. Por isso, a integração na América do Sul, é preciso que se veja a integração sob esse aspecto. E o Mercosul, em grande medida, e em outra medida também, a Unasul, fez coisas muito avançadas. Quando as pessoas falam, por exemplo, da Aliança do Pacífico, com todo o respeito, cada um faz lá o que acha melhor, mas existe liberdade de movimento das pessoas, como existe no Mercosul? Ou mesmo na Unasul? Não creio. Existem acordos previdenciários, acordos sociais, acordos em direitos humanos, como temos no Mercosul e na Unasul? Tenho minhas dúvidas. Quer dizer, é uma aliança comercial. Muito bem, façam a sua aliança comercial. Podemos participar dela ou não? Vamos ver. Agora, não vamos destruir, com essa falsa palavra de flexibilização, é um engano, aquilo que nós construímos. E como o Reino Unido agora, país pelo qual eu tenho grande estima, morei lá, tenho uma filha que nasceu lá, que você conhece, a gente não conhece. Eu tenho grande estima, é um país que tem grandes pensadores. Eu, aliás, estudei lá, como você disse, tive um grande supervisor, que é o Ralph Milliman, mas que sofre um pouco desse problema da insularidade, digamos assim, e que tomou uma atitude, e da qual agora muitos se arrependem, porque eles acham que era possível ter, assim, uma União Europeia à la carte, você escolher num menu. E a mesma coisa, as pessoas que falam em flexibilizar o Mercosul, o que elas pensam em fazer. Então, América do Sul, isso, África eu já mencionei, e agora tudo isso que eu digo, e que eu tenho falado, tem essa dimensão cultural, política mais ampla, mas tem também uma dimensão econômica comercial. O nosso comércio na região aumentou enormemente. Enquanto o comércio mundial aumentou, acho que cinco vezes, desde que o Mercosul foi criado, o comércio entre a Mercosul cresceu 12 vezes. Então, dizer que o Mercosul é um fracasso, não. Há um momento difícil? Tá. Com a União Europeia também está num momento difícil. Você vai dizer que a União Europeia é um fracasso? Claro que não. E no objetivo maior dela, que é evitar conflitos, ela tem sido bem sucedida, tem sido bem sucedida. Então, eu acho que essa visão é uma visão que não nos serve, essa visão comercialista de curto prazo. Claro, vamos defender o nosso interesse, defendemos com muito vigor. E a ALCA, só para retomar um outro tema, ela não passou, porque nós defendemos o nosso interesse profundamente. Nós negociamos, mas quando nós chegamos a um ponto em que os temas que nos mais, as exigências, as demandas que mais nos afetavam, ficou claro que elas eram impossíveis, os próprios americanos, para falar a verdade, se desinteressaram. Então, na realidade, foi um processo desse tipo. Entre esses temas, e eu falo isso porque está muito em voga agora falar dos novos acordos comerciais. Ah, o Brasil está se isolando do mundo. Primeiro, é uma brincadeira dizer que o Brasil está se isolando do mundo, porque o Brasil e os BRICS. Os BRICS representam o quê? Quase 30% da população mundial, talvez até mais, não sei, China, Índia, Brasil e Rússia, a África que são um pouco menores. É uma parçala enorme. Como é que você pode dizer, isso faz até outra, brincando aqui com os ingleses, uma época que se dizia que os britânicos diziam que hoje tem neblina no canal da Mancha, o continente está isolado. Então, quer dizer, como é que você pode isolar os BRICS? Não tem como isolar os BRICS. Então, não é o Brasil que está tomando essa atitude? Não é que a gente, não é que não há um preconceito contra. Quando eu ouço também dizer, entrando no capítulo da ideologia, que o Brasil fez uma opção ideológica pela OMC. Gente, uma opção ideológica pela OMC, a OMC é sucessora do Gat, criada pelos americanos depois da guerra e transformada em OMC principalmente por interesse da Europa e dos Estados Unidos, que o Brasil também participou e até acho importante que tenha feito isso, porque ajudou que ganhamos algumas questões importantes lá, como algodão e açúcar, etc. Mas dizer que a opção pela OMC era ideológica, é para rir, é para rir. Porque, na realidade, nós quando fizemos, eu estou dizendo isso, porque frequentemente aparece, ah, por que não fez acordos bilaterais? Então, a OMC era o único lugar onde nós podíamos negociar as coisas que mais nos interessavam, que eram subsídios agrícolas e outros aspectos que eram de interesse do Brasil. Mas, enfim, o que eu quero salientar com tudo isso é que o Brasil passou a ser muito respeitado e passou a ser chamado para participar de grandes eventos internacionais que antes não havia participado. Por exemplo, o Brasil foi convidado para a conferência, graças às visitas do presidente Lula, que eu fiz na sequência, em números, aos países árabes, mas também a Israel. Eu acho que nós nunca tivemos. O pessoal falava, uma vez publicaram uma foto minha do lado do Amedinejado, como se nós fôssemos os grandes inimigos de Israel. Naquela mesma época, o primeiro-ministro Netanyahu havia nos pedido para ajudar em uma intermediação com a Síria. Um grande inimigo de Israel, fazendo uma intermediação com a Síria. Eu fui cinco vezes a Israel, o presidente Lula fez a primeira visita de um presidente brasileiro a Israel. Agora, não podemos deixar de defender o direito do povo palestino. Isso não há como deixar de defender. E não há como deixar de reconhecer que o maior problema, e o problema que impediu, inclusive, que o processo que foi lançado em Anápolis não prosperasse, são os assentamentos em território palestino. Esse é o maior problema. Não quer dizer que não haja outros problemas, não quer dizer que não tenha que haver também diálogo das duas partes. Mas, enfim, essa propensão nossa, a propensão do presidente Lula ao diálogo, as pessoas até brincavam, eu ouvi isso de vários chefes de Estado, ministros, dizendo assim, o presidente Lula é o único que consegue ser amigo do Bush e amigo do Chávez. Eu não sei ser amigo do Bush, mas ele se dava bem, falava bem, pragmaticamente. E eu vi aqui, eu que sou seguramente o mais velho aqui dessa mesa, eu me lembro, eu era menino ainda, mas me lembro da campanha assim, menino que o petróleo é nosso, quando é que eu podia imaginar um presidente norte-americano visitar uma refinaria da Petrobras e botar o capacete da Petrobras na cabeça? Por causa do etanol, estava interessado no etanol, claro, cada um tem certeza. Então, isso é uma, são demonstrações de que o nosso relacionamento com os Estados Unidos e com a Europa só fez melhorar, só fez se fortalecer. O Brasil, por convite europeu, criou junto com a União Europeia uma parceria estratégica e os Estados Unidos tiveram um diálogo, deram um nome lá, diálogo global com o Brasil para poder tratar de temas em vários lugares, temas tipo o Oriente Médio, etc. Então, tudo isso demonstra que é muito importante o Brasil não se ausentar. Primeiro, a gente tem que voltar a ter um papel importante na integração sul-americana e, evidentemente, não vai ser flexibilizando o Mercosul que se vai conseguir isso. Evidentemente que o momento é muito difícil, porque o papel que o Brasil desempenhou tinha muito a ver com o que representava aqui o governo do presidente Lula, depois da presidenta Dilma. Infelizmente, nós não temos essa mesma configuração hoje, isso não vai ser possível. Mas, de qualquer forma, não se pode abandonar o Mercosul, não se pode abandonar. Eu não ouvi falar nenhuma vez, por exemplo, no Conselho de Defesa Sul-Americano, nas novas, nesses dois meses. O Conselho de Defesa Sul-Americano é extremamente importante para a criação de confiança, para evitar que você veja o seu vizinho como inimigo. Porque, às vezes, acontecem coisas. Fronteira é fronteira. Você está perseguindo um bandido ou outro está perseguindo um bandido e, sem querer, pode até entrar no território. Então, você tem que ter um entendimento pleno. Nós, quando fizemos aquelas operações de fronteira, que faziam parte do programa da presidenta Dilma, operações Ágata, nós falávamos sempre, convidávamos paraguaios, bolivianos, uruguaios, argentinos, quem fosse, venezuelanos, colombianos, a virem para o Brasil para observar, para não ter dúvidas sobre isso. Então, é uma coisa da maior importância, desenvolver uma base de indústria de defesa, não só brasileira, mas também sul-americana, que impulsiona novas tecnologias, etc. Mas, enfim, eu queria dizer que, na realidade, além dessa prioridade, digamos assim, muito grande, que é ter uma integração, fortalecer a integração e ter essa relação diversificada com os BRICS, com a União Europeia, com a África, com os países árabes, e que, no caso dos países africanos, nós temos muito o que dar, temos muito o que oferecer, e é muito importante que a gente faça isso. Eu cito sempre, já citei várias vezes, vocês terão várias vezes ouvido, inclusive os que foram na minha palestra sobre o dia da África, no ano passado, eu conheci um professor africano de Harvard, que dizia uma frase muito boa, que dizia, para cada problema africano existe uma solução brasileira. Ele estava se referindo mais à agricultura, mas é verdade, e é uma satisfação muito grande você ver que pode contribuir. Nós ajudamos, por exemplo, os quatro países mais pobres produtores de algodão a desenvolver variedades que permitiam a eles exportar mais e enfrentar os subsídios dos grandes, dos países mais ricos, sobretudo, nesse caso, dos Estados Unidos. Quando começamos a fazer lá a fábrica de medicamentos antirretrovirais em Moçambique, isso também é um fato de solidariedade, é uma solidariedade ativa, não retórica, e que rende frutos também a longo prazo. Quer dizer, eu sempre costumava dizer, quero repetir, e isso faz parte da política externativa e altiva, a generosidade é a sua capacidade de ver o seu interesse a longo prazo, e não mesquinhamente, a curto prazo, um ganho aqui, que você baixou mais uma tarifazinha ali, etc. Então, eu acho que essas coisas são muito importantes. e, obviamente, nunca tiveram reconhecimento, ou tiveram muito pouco reconhecimento na mídia, na elite brasileira, e essa frase que foi citada, de que nós queríamos ter uma política externa modesta, eu não tinha ouvido, é abismante, na verdade, então, apenas confirma aquilo que eu fiz no meu artigo, dizer que o país, a elite, podia ficar tranquila, sossegada, que o Brasil ia voltar para o cantinho pequeno de onde não devia ter saído, porque é isso que ela quer, e daí é que eles, digamos assim, tiram os seus benefícios, porque eles são intermediários dessa dependência. Eu preciso entender bem como é que essas coisas se passam. Hoje em dia, ninguém mais vai fazer uma ocupação militar, muito raramente, ocupação militar de um outro país, ou mesmo, digamos, economicamente, aquilo é disfarçado, através de interesses locais, associações, etc. Então, essas pessoas têm um interesse, um interesse forte em manter a dependência, e esse interesse de manter a dependência é que querem que o país não se projete no mundo, não tenha uma política externa à altura das suas capacidades e assuma compromissos também de acordo com a sua história, a sua cultura, a sua etnia, etc. Enfim, eu, talvez, para terminar isso, eu estou muito preocupado com os rumos que o Brasil está tomando, eu não quero fazer julgamentos pessoais, eu não gosto de fazer julgamentos pessoais, embora não haja como, às vezes, deixar de fazer, mas eu fico muito preocupado que, quando eu ouço falar que, eu não sei qual era o número exato, mas, enfim, hoje, um dos jornais dizendo que o Brasil pretendia obter não sei quantos bilhões através de privatizações. Eu acho que, talvez, o risco maior que a gente corra, mais que as opiniões desse ou daquele ministro, é esse problema estrutural, porque o país está passando por uma crise econômica, não há dúvida. Ele, até agora, não vi propriamente as medidas de ajuste fiscal, porque, provavelmente, está aguardando para depois de ficar confirmado, e se ficar confirmado, não sei. Mas o fato é que vai precisar mostrar resultados. E uma das maneiras de mostrar resultado rápido é você abrindo para a entrada de capital estrangeiro, fácil, não só contra o capital estrangeiro, mas, em tudo, você tem que fazer uma coisa negociada, pausada, consciente, firme, altiva. Essa abertura total, naturalmente, vai trazer capitais, vai, talvez, dar um certo alívio, do ponto de vista da economia brasileira, mas, no longo prazo, será desastroso, porque isso vai diminuir a capacidade de atuação do Brasil no plano internacional, e vai diminuir a nossa capacidade de decidir políticas internas brasileiras. Um dos grandes problemas com os acordos, tipo ALCA, e agora, mais ainda, esses novos acordos de última geração, chamado TPP, que é a sigla em inglês, da parceria transpacífica, é que eles invadem questões que, na realidade, não são questões comerciais, são questões que têm a ver com o meio ambiente, com a produção de medicamentos, com a saúde, com a educação, são questões que têm a ver com a regulação da vida dentro do país. E você não pode trocar isso por uma tarifazinha melhor nesse ou naquele produto, não vejo que isso possa, pode ser que alguém se beneficie com isso, mas o país não. Então, é essa consciência de que você está lutando, não por esse ou aquele interesse, mas pelo conjunto do país. E um país que você quer mais justo, com melhor distribuição de renda, é essa consciência que nos levou a ter, que levou o presidente Lula a ter essa política altiva e ativa. E, ao ser altiva e ativa, ela, ao contrário do que dizem aqui, ela atraiu o interesse até dos países ricos para uma associação de uma outra natureza. Bem, essas são, assim, as palavras que eu queria dizer, para não tomar muito tempo, porque eu posso ficar aqui contando sem parar, não vale a pena. Eu acho que o mundo está passando por grandes transformações. Essa saída do Reino Unido, da União Europeia, algo desestabilizante, não sei bem qual será o resultado final. Essa nova onda de uma direita populista, muito perigosa na Europa, que esteve por trás, em grande parte também, não todas as pessoas, naturalmente, mas de grande parte, pelo menos da propaganda em favor do Brexit, e que está presente também em outros países europeus, a questão do terrorismo, que é indissociável de outras questões, nada justifica o terrorismo, na minha opinião, vamos deixar isso claro, nada justifica o terrorismo, ele tem que ser combatido. Mas não pode também esquecer que você tem populações muçulmanas discriminadas na Europa, e você tem essa questão eterna da Palestina e a tolerância com a questão, que faz com que os muçulmanos achem que realmente é a si mesmo, eles estão maltratados, e acabam um ou outro sendo indotrinado de maneira negativa a fazer coisas que não devem. Mas vamos também dizer, não existe só fundamentalismo muçulmano, não existe fundamentalismo em muita gente. E uma das razões que levou ao ataque ao Iraque, claro que o principal foi o petróleo, mas havia também uma dosezinha de fundamentalismo religioso naquela ação. Então, fundamentalismo não é privilégio de nenhuma religião. Então, nós temos que ver isso com muita clareza e entender essas questões dentro do contexto que elas têm. O Brasil não pode se ausentar delas. Eu dizia, até no tempo que ainda era meio arriscado dizer o seguinte, a gente não pode, dizia para os alunos, quando eu dava aula, nós não podemos deixar de nos interessar pela política, porque a política vai se interessar pela gente, a gente queira ou não queira. E isso é verdade na política internacional. Então, você pode querer, você pode não querer ir aos problemas, mas os problemas vêm a você. Então, é muito melhor que você esteja capacitado a tratar deles, lutando para obter fora elementos que permitam você construir uma sociedade mais justa e projetando esse sentido de justiça e de solidariedade, como disse o Chico Buarque uma vez, quer dizer, você é capaz de fazer... Eu gosto da política externa, se eu me permito citá-lo, se ele me permite citá-lo, porque ela fala, ela não fala, ela fala grosso com os Estados Unidos e fala fino com a Bolívia. Nós não falamos fino com a Bolívia, a rigor, não, mas falamos com compreensão. E as pessoas nunca entenderam que a gente conseguiu uma coisa que é difícil. Como nós vimos crises na Europa de fornecimento, nunca faltou uma molécula de gás para o Brasil numa época de demanda muito forte. E tudo isso num clima de razoável harmonia, fortalecendo a integração sul-americana, nos aproximando da África, nos aproximando dos países árabes, criando o IBAS, criando o BRICS, e sem perder o bom relacionamento com países mais ricos. Claro que muita gente não gosta, muita gente em vários lugares, eu tenho certeza que quando houve aquela capa famosa do economy, ficou incomodado. Não só lá, mas aqui também, porque aquilo não interessa. Então, é mais ou menos isso que eu queria fazer a observação. Eu costumava dizer, me lembro na época da política externa independente, Santiago Dantas, conterrâneo aqui do nosso Dulce, conterrâneo, Minas, não é? Não é de Jujui, não é da... Já ganhei meu dia. Pois é, conterrâneo do Dulce. Eu quero dizer, política externa independente, a rigor é um pleonasmo, porque toda política externa tem que ser independente, mas, às vezes, o pleonasmo é necessário. Num país como o Brasil, que fica muito tempo querendo dizer, eu não posso, eu não quero, o Brasil não pode, o Brasil não deve, é preciso dizer, sim, que a política externa tem que ser ativa e altiva. Porque se ela não for ativa e altiva, ela não é política externa. Muito obrigado. 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 Obrigado.